Quinta-feira chegou e é dia de animes. Vamos explorar o universo das animações japonesas. O mangá Batuki de Toshio Saku está próximo do seu término, com apenas dois capítulos restantes, conforme anunciado no capítulo de número 155. A série, que teve início em 2018 e hoje é publicada no site Tonare no Young Jump, conta com 16 volumes. A trama acompanha Ichiri Sanjou, que, após ser salvo por um morador de rua, decide seguir os passos dele em busca de liberdade no mundo da capoeira. O desfecho da história se concretizará nos últimos dois capítulos, programados para serem lançados por volta da metade de janeiro. A adaptação animada do mangá Monsters, de Ichiro Oda, estreará na Netflix em janeiro de 2024, contando a história do lendário espadachim Ryuma, que apareceu no arco Trilobock de One Piece. O anime segue Ryuma em suas aventuras ao lado de Freya, sobrevivente de um ataque de dragão, e Sirano, outro habilidoso espadachim. A série é a mais recente obra de Oda, a migrar para a tela após o sucesso da adaptação live action de One Piece na Netflix. Foi anunciado o filme Chainsaw Man, The Movie Riz Orc. Este filme, produzido pela Mapa, o mesmo estúdio da primeira temporada do anime, traz uma adaptação de uma parte muito popular do mangá original. O teaser do filme foi revelado na Jump Fiesta 24, com Dengi, o protagonista, interagindo com a personagem Riz, conhecida pelos leitores do mangá e pelos fãs do anime, que a viram brevemente no final da primeira temporada. A Sato Company anunciou a exibição nos cinemas brasileiros de O Menino e a Garça, o mais recente filme do estúdio Ghibli. Com previsão de chegada até o início de março, antes do Oscar 2024, o filme é uma obra original de Hayao Miyazaki. A trama segue Mahito, que após perder a mãe na Segunda Guerra Mundial, muda-se para o interior, com o pai e a irmã da falecida mãe, que está grávida e agora é a nova esposa do seu pai. Enquanto tenta se adaptar, Mahito encontra uma garça falante e parte para um mundo diferente, com a promessa de reencontrar sua mãe. O projeto Code Geass Rose of the Recapture foi destacado em um evento no Japão, revelando o primeiro trailer e arte promocional. Anunciado em dezembro de 2020, o anime será lançado nos cinemas em quatro partes a partir de maio de 2024. O trailer apresenta Kohei Amasaki como a voz de Rosé e Makoto Furukawa como a voz de Ash. A música tema da série será Running In My Head, de Miyavi. E aqui encerramos nossa quinta-feira de animes. Se como eu vou ser um otaku, deixa seu like e inscreva-se para não perder nenhum episódio. Pegou a referência?